Fala turma, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, sim, fui taxado no produto da Aliexpress. Dei uma vacilada, comprei vários produtos na época que estava em promoção e acabei comprando um teclado, um produto que não estava na remessa conforme. Então fica até o final do vídeo, que vocês vão ver mais ou menos quanto eu paguei de taxa e por que eu dei essa vacilada. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o produto que eu fui taxado. Infelizmente eu fui taxado e tive que pagar dois teclados. Esse aqui é um teclado que eu vou mostrar para vocês o modelo. Comprei um teclado, tive que dar um para o governo para poder pegar. Eu não queria correr o risco de a mercadoria ser apreendida ou de repente voltar para lá e não ser reembolsado. Então enfim, acabei pagando a taxa. Beleza, pessoal? Comprei alguns outros produtos também que não foram taxados. Os produtos que estão aqui. Vou fazer review também desses produtos aí. Beleza? Tem um controlinho aqui. É um controlinho da GameSir. Um controlinho novo aí. Vou fazer review dele. Comprei um preto e um branco. Vamos fazer review. Mas enfim, pessoal. Voltando aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui. O celular está na mão aqui. Então pode ser que dê uma tremida aí. Eu comprei alguns produtos aqui. Na AliExpress. E eu dei uma vacilada que eu juntei tudo no carrinho, para não ter frete e tal. Eu acabei vacilando nenhum aqui. Foi um teclado. Esse teclado aqui. Vamos ver se vai abrir aí. Esse teclado aqui, pessoal. Esse modelo aqui. Vamos ver se tem um modelinho que eu peguei aqui. Um modelinho que tem a telinha. Enfim, mas foi nessa loja aqui que eu comprei, tá? E eu vacilei que além de ela não estar com entrega rápida, esse vendedor aqui não está na remessa conforme, né? Porque quando você clica aqui em comprar, ele não aparece imposto aqui. Está vendo? Então tem que estar muito ligeiro isso daí. Na hora que você for comprar alguma coisa, sempre clique em comprar e vê se não estiver cobrando imposto, pessoal. Não compra. Beleza? Não compra. E aí, vamos voltando aqui, ó, nas minhas encomendas. Aqui a gente consegue ver que eu paguei, ó, 273 reais e 74 centavos, tá? Nesse teclado aqui, ó. Que é o Ajax AK820 Pro. Beleza? É aquele modelinho que tem o teclado e tal. A gente vai fazer um box aqui também nesse vídeo e a gente vai ver direitinho. Enfim, paguei 273 reais e 74 centavos, tá? Nesse teclado aqui. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a taxinha do amor, tá? A taxinha do amor foi essa daí, ó. Infelizmente aí o vendedor declarou, não sei se você vai conseguir ver, vou chamar no zoom aqui, 44 dólares e 54 centavos. Beleza? Declarou isso daí. E eu vou pagar aqui, ó, paguei, vou pagar não, paguei, tá, pessoal? 236 reais de taxa, tá? Ou seja, quase dois teclados aí eu vou estar pagando aí. Todo o desconto que eu tive aí nesses produtos aqui que eu comprei, tá? Que teve outros produtos que eu comprei também, comprei Action Figure, comprei um monte de coisa. Acabou que os descontos que eu tive aí eu acabei pagando aqui nesse produto aqui, tá? Beleza? Aqui é o tecladinho aí que eu vou mostrar para vocês. Vou estar fazendo um box. E é isso. Infelizmente aí, pessoal, eu deixo para vocês aí o conselho, tá? De vocês não estar comprando produtos que não estejam na remessa, tá? E sempre estar olhando se na hora que você clicar em comprar vai aparecer o imposto. Beleza? Se não aparecer o imposto, ó, cai fora. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos fazer um unboxing então nesse tecladinho aqui, vamos ver se valeu a pena aí pagar quase 500 reais nesse teclado aí. Beleza? Na verdade saiu praticamente mais de 500 reais, tá? E é isso, pessoal. Não caia nessa. Fique de olho para você não fazer igual eu fiz aí, tá? Pode ser que você dê sorte de... Caso você compre e dê tempo de você contratar o vendedor, você pede para ele colocar um valor a menos aí. Não sei se ele vai conseguir, se vai poder fazer isso aí também. Beleza? Então vamos fazer um unboxing aí dessa belezinha aí que eu já estava esperando há mau tempo. Beleza? Vamos que vamos. Então voltando aqui, pessoal. Agora vamos fazer aqui o unboxing raiz, tá? Do produto aí que a gente recebeu aí. Que infelizmente a gente foi taxado, tá? Estou abrindo aqui, ó. A gente errou aí, acabou dando uma vacilada. E o importante é assim, a gente está satisfeito com o produto. E se você aconteceu isso com você e você está satisfeito com o produto, não fique chateado não. Tem muita gente que fala, ah, não vale a pena pagar e tal, mas cada um é cada um, né, pessoal? Eu preferi pagar. Então, está aqui, ó, a caixa está bem amassada, ó. Já fiquei meio triste aí, ó. Está vendo, ó? A caixa vem bem amassada. Não sei se ele... Eu acho que eles não futucaram lá não, não chegaram a futucar não. Beleza? Mas, ó, não sei se for o Correios aí, o que foi que aconteceu, mas vem bem amassada a caixa aí. Então, é isso. Esse aqui é o Ajax, tá? É o AK-820, beleza? É o modelo Pro. Vamos estar abrindo ele aqui, tá? Olha, galera. Como que vamos, né? Beleza? É, parece que ele vem bem protegido, né? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem um cabo USB tipo C, beleza? Que é para estar carregando aí, ó. USB tipo C, beleza? É um cabo aí, mais ou menos, deve ter um metro e meio, mais ou menos, aqui, ó. Aqui a gente tem... Praticamente é uma pinça aí para a gente estar tirando as teclas, beleza? Aqui não tem mais nada. E aqui está o tecladinho, né? Vamos tirar ele aqui. Beleza? Vamos deixar ele de lado aqui por enquanto. Aqui tem o manualzinho. Beleza? O manualzinho aqui, ó. Fora isso, não tem mais nada na caixa. Tá? A caixa veio bem rasurada aí. Eu fiquei meio chateado com isso. Tá? E aqui está o... O tecladinho, tá, galera? Olha, ele vem com essa proteçãozinha aqui em cima. Muito legal, ó. Está até achando que eu vou, na hora que quando eu terminar de jogar, eu vou colocar esse... Essa proteçãozinha em cima aqui para não sujar. Tá? Eu tenho esse teclado aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Mas além de ser um teclado muito grande, que fica batendo o mouse toda hora, já está falando várias teclas aí, tá? Então, como eu vou estar trocando, ele é com fio. Eu quero hoje em dia tudo sem fio, tudo mais prático. Aí eu quero estar colocando sem fio, então. Por isso que eu peguei esse aqui. Eu peguei outro tecladinho sem fio também para a minha outra máquina, tá? Então, ele vem bem embaladinho aqui, ó. E aqui está o danadinho. Nossa, lindo, hein? O teclado é bonito mesmo, ó. Muito bonito, como a gente pode ver aí, ó. Tá? O padrãozinho dele aí, ó. Ele tem aqui, tem uma telinha aqui que dá para você personalizar essa telinha. Tá? Dá para você personalizar ela. As teclas também dá para você estar trocando. Dá para você que está comprando o kit de teclas aí. Beleza? Aqui atrás, aqui a gente tem... As entradas aqui que é para o Windows ou para o Mac. Tá? Aqui a gente tem Bluetooth. E aqui, na verdade, aqui deve ser o Bluetooth do Windows. Eu não sei como é que funciona. O 2.4G deve ser aqui, ó. Tá? Beleza? Aqui está o USB. 2.4G. Tá? Aqui a gente tem a... As garrinhas dele aqui para aumentar. Os pezinhos dele para estar deixando o teclado mais alto. Geralmente eu gosto de usar assim. E aqui está o dongle dele. Ó. Pequenininho, ó. O donglezinho dele, beleza? Já ligou, ó, pessoal. Eu coloquei no 2.4G. Ele já ligou. Olha a telinha dele, que legal. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Não sei lá. Ele desliga sozinho. Parece que quando não tem contato, não está mexendo. Dá para a gente ver aqui, ó. A bateria dele, ó. A informação da bateria. A hora que está errada, né? Que a gente vai ter que arrumar. E várias outras coisas aqui. Tá? Como, por exemplo, no lock. Quando a gente... Aqui tem que configurar também, né, pessoal? Mas dá para ver várias informações aqui. Colocar GIF. Esse tipo de coisa. Tá? O RGB dele é um RGB que fica abaixo das teclas, tá? O efeito fica na parte de baixo das teclas. Aqui a gente tem a função... Essa funçãozinha que a gente pode aumentar, mutar, ó. Você aperta para mutar aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos tirar uma tecla aqui. Ver se eu consigo tirar uma tecla mais fácil aqui. Sem precisar daqui... Aquela garrinha. Ó. A tecla dela é essa aqui, ó. Switch. Beleza? Esse switch aí, ó. Tá legal? Não é muito barulhento, tá? Eu vou estar colocando aqui o... Eu vou colocar o microfone aqui perto para vocês ouvirem. Só um minutinho. Ó. Na verdade, é um pouquinho barulhento, sim. É um pouquinho barulhento, mas é aquele barulho mais tranquilo. Não é aquele clique... Igual de... Daquele switch azul. Sabe aquele que é bem barulhento, bem chato. Esse é o barulho dele aí, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir legal. Achei até um pouco barulhento, né? Diferente um pouco do meu. Um pouquinho mais barulhento que o meu, mas é um barulho... É um barulho até saudável, tá? Não sei se vocês ouviram falar aí que tava... O microfone tava longe, mas é um barulho até legal. Tá? Não é um barulho que vai incomodar muito não, tá, pessoal? É um barulho meio oco. Tá bom? Então é isso. Esse aqui é o modelo Ajax. Tá? Vamos ver. Vou colocar ele no PC aqui. Vamos ver se ele já tá funcionando tudo direitinho. Tá? Mas de antemão é isso. Não tem muito o que falar. Tem um software que instala dele aí que eu vou ver qual que é o software. Depois eu vou trazer um review pra vocês aí se valeu a pena ou não valeu. Tá? Mas o vídeo de hoje o foco mesmo é mostrar essa vacilada que eu dei aí do AliExpress aí, tá, galera? E... Mas eu acho que vai valer a pena. Vou fazer um vídeo pra vocês se valeu a pena ou não, tá? Aparentemente, visualmente, o teclado me agradou bastante, tá? Dá pra ver que é um teclado de qualidade, tá? Suas teclas são as teclas de qualidade. A estrutura dele é uma estrutura que você vê que é um material bem trabalhado, tá? Então é isso, pessoal. Então não vacile, tá? Não faça que nem eu aí. Não dê essa vacilada aí de comprar produtos que não estejam na remessa conforme, tentando a sorte, tá? Que não vai passar, beleza? Acabei pagando dois teclados aí. Então tome cuidado. Na hora que você clicar lá e não ver imposto, não compre, beleza? E deixa nos comentários aí se você foi taxado, se você comprou alguma coisa fora do remessa conforme e tá aguardando, beleza? Deixa nos comentários se você foi taxado ou não. E tamo junto. Valeu, galera. Fui!